Olá amigos, estou aqui mais uma vez atualizando vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nesta sexta-feira 9, um incêndio de grande magnitude que abrangeu uma área de 7 mil metros quadrados deixou pelo menos uma pessoa sem vida no grande shopping center Mega Kink, localizado nos arredores de Moscou, na Rússia. De acordo com a notícia divulgada pelo site DW, o incêndio teve origem num supermercado de materiais de construção em remodelação e onde se realizavam trabalhos de soldagem. Uma fonte informou à agência oficial de notícias TAS que os trabalhadores não conseguiram apagar as chamas e deixaram o prédio. O incêndio só foi controlado duas horas depois do início e os prejuízos só não foram ainda maiores porque quando o incêndio começou, o shopping ainda não havia sido aberto ao público. As autoridades vão investigar o caso. Para mais informações, link na descrição do vídeo. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais!